Meu nome é Thaís, tenho 40 anos e moro em Camassari, Bahia. Olá, meus irmãos em Cristo Jesus. Um prazer estar falando com vocês. Um pouco difícil, é claro, né? Eu ainda tenho esse paradigma de estar me anunciando. Bem, meus irmãos, a Nova Aliança sempre existiu dentro de mim. Eu sempre tive esse conceito, mas eu não obedecia. Eu não obedecia a ela, certo? E através das lives do meu irmão, amigo, que eu considero hoje ele como amigo, porque ele está todos os dias na minha casa, ele fez abrir a minha mente cada vez mais. Ele despertou em mim tudo que estava adormecido, tudo que estava calmo, estava quieto, estava no seu canto. Ele despertou em mim a vontade de cada dia a mais de viver. Eu passei por um deserto muito grande. Durante muito tempo eu vivi aprisionada, limitada pela conduta da sociedade, pelo meu ex-marido, no caso, pela forma de ver a vida com os olhos das outras pessoas, e não com os meus olhos. E foi uma benção. Fui apresentada, o canal foi apresentado através de uma amiga, nada é por um acaso. E daí, então, eu fui me apaixonando, me identificando cada dia a mais, sabe? É como realmente se faz as mensagens que ele diz, que ele posta. Eu estava dentro de um casulo, e cada dia eu vou me soltando um pedacinho dele. Hoje, diante de todas as lives que o Vinícius me apresenta, de toda a forma, de todo o alimento sólido que ele me dá todos os dias, que sem ele eu não conseguiria. Não conseguiria pelo simples fato de que ele me incentiva, ele me faz a busca, entendeu? Então, a nova aliança, esse auxílio que ele me dá, esse suporte que ele me dá, me dá cada dia a mais forças para viver, tomar posse, sabe? Eu hoje, eu sei que a medida da fé é dada para todos na mesma proporção, mas hoje eu exercito a minha fé. Eu busco ela. A cada dia eu digo que eu estou plantando uma sementinha de mostarda em tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu planto. Às vezes eu estou fazendo ali um serviço, e eu sei que eu posso fazer melhor, eu faço melhor, entendeu? Eu lembro sempre das palavras dele em todos os quesitos, em toda a minha atividade diária. Então, assim, a nova aliança, para mim, ela está sendo uma libertação. Ela está sendo uma identificação, um reconhecimento. Eu agradeço imensamente a vocês, meus irmãos, meus irmãos, a todos, o pessoal do grupo, do WhatsApp, a Vinícius, a Thaís, a todos, a todos, a todos, a todos, pelos pensamentos positivos, que eu sei que quando vocês mandam os pensamentos, não é só determinado para uma pessoa, assim, para todos, porque, como diz meu irmão Vinícius, nós somos uma família em Cristo Jesus. Obrigada, meu pai, obrigada, Vinícius, obrigada, Thaís, obrigada a todos, 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 todos. Muito obrigada. Um beijo. Aproprie-se da verdade, da obra consumada da cruz. A nova aliança é uma realidade, e mudará a sua vida radicalmente. Compartilhe essa mensagem, para difundirmos esta verdade ao mundo. Te amo em Cristo Jesus.